Música Graça e paz meus irmãos, animados? Esse é o momento que nós reservamos para ouvirmos a palavra do Senhor, momento este que precisamos dar toda atenção àquilo que temos que o temos recebido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar. Pai, mais uma vez buscamos ao Senhor em oração para te pedir a tua bênção e a compreensão desta passagem, não apenas para informar a nossa mente, mas para formar o nosso caráter e o nosso testemunho, diante do Senhor e diante dos homens. Por isso te pedimos a assistência do teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Quero começar essa mensagem contando uma história que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, de um grupo de brasileiros que recebeu um trabalho para fazer em uma cidade próxima da cidade de Nova York, e esse grupo foi então para uma casa, para fazer um trabalho lá. E a recomendação da empresa é que não deixassem ninguém entrar dentro daquela casa onde eles tinham que fazer. Isso é um trabalho que os brasileiros que vão para lá, muitos, acabam se dedicando à limpeza de casas, à instalação de piso, a tantas outras, ou à construção civil. E a recomendação, portanto, foi que não permitisse que ninguém entrasse. Eles estavam trabalhando na casa, de repente um senhor entrou, sem autorização, começou a visitar os cômodos, e eles começaram a ficar preocupados, e se lembraram daquela recomendação de que não deveriam permitir que ninguém entrasse naquele ambiente de trabalho. Então, um mais ousado resolveu ir até aquele senhor e questioná-lo, querendo saber o que ele estava fazendo ali, e ele tinha entrado sem autorização. Aquele senhor, calmamente e de modo muito educado, respondeu que ele estava lá dando uma olhada na casa, que ele estava interessado em saber como as coisas estavam sendo realizadas. Então, o rapaz disse, olha, o senhor, como não tem autorização para ficar aqui, eu quero pedir que o senhor, então, por favor, se retire, porque nós não temos permissão para permitir que ninguém fique aqui. E aí, ele insistiu que não queria sair de lá, que ele gostaria de continuar vendo o trabalho, e o, então, brasileiro, incomodado, resolveu perguntar quem era ele, para poder falar daquela forma. Ele falou, meu nome é Steven Spielberg, e eu sou o proprietário desse imóvel. E aí, ele ficou surpreso, aquele brasileiro. Essa história aconteceu de fato. E essa história nos ensina que é totalmente possível estarmos na casa de Deus, é totalmente possível estarmos servindo a Deus, sem conhecermos quem é o senhor. Não é difícil, na nossa jornada da vida, edificarmos uma religiosidade que nos impede de conhecer o senhor. E o conhecimento de Deus, de acordo com a base bíblica, não é meramente um exercício intelectual ou especulativo. Pelo contrário, o conhecimento de Deus é uma relação pessoal e dinâmica com o próprio Deus. Em outras palavras, o conhecimento de Deus, ou conhecer a Deus, não é uma questão de processar pensamentos corretos. Não é uma questão apenas de acumular informações, mas desfrutarmos de um relacionamento íntimo e genuíno com o senhor das nossas vidas. O capítulo 1, de 1 João, no verso 3, João disse que escreveu para a igreja, dando testemunho a respeito daquele que ele havia visto, daquele que havia palpado, inclusive, com as suas próprias mãos. Que ele tinha ouvido com seus ouvidos, para que a igreja, juntamente com os apóstolos, estivesse em comunhão com o pai e com o seu filho, Jesus Cristo. Depois, no verso 6 e no verso 7, João diz que, como resultado desta comunhão com o pai e com o seu filho, a igreja haveria de desfrutar da comunhão uns com os outros, por causa, porque Deus é luz, e porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Agora, entramos no capítulo 2. E no capítulo 2, João vai apontar outros resultados ou outros frutos dessa comunhão com Deus. E o primeiro resultado que João mostra, ou o primeiro fruto que João indica, da verdadeira comunhão com Deus, é uma vida de obediência. E não foi à toa que João fez essa exortação para a igreja, porque a obediência a Deus, mediante aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras, haveria de fazer um contraste, uma oposição, uma distinção dos antigos gnósticos naquele período. O gnosticismo antigo, ele recusava qualquer realidade divina. No entanto, alguns grupos, inclusive dentro da igreja, seduzidos pelo gnosticismo, começaram a dizer, dentro da igreja, que Deus, ele era, sim, era possível que Deus existisse, mas que não era possível provar a existência de Deus. Por isso, eles começaram a desenvolver uma relação religiosa com uma divindade, onde não havia fé, onde não havia relacionamento pessoal, onde não havia intimidade com o Senhor. Diante desta ameaça dentro da igreja, essa ameaça de tratar a vida cristã como uma mera experiência de acumular informações doutrinárias na cabeça, sem um relacionamento pessoal com Deus, preocupou o coração de João, que agora escreve para exortar a igreja, corrigir a igreja e orientar a igreja diante destas falácias e destas mentiras que estavam rondando a vida da igreja e perturbando a comunhão da igreja com o Senhor também, uns com os outros. E o meu objetivo aqui é o mesmo que nós encontramos na intenção de João ao trazer essa mensagem de correção e também de fortalecimento da fé da igreja, a fim de que ela não se limitasse ao interesse de conhecer a Deus apenas do ponto de vista intelectual, mas que buscasse, de fato, ter uma relação pessoal e de compromisso com o Senhor. E essa passagem eu estou dividindo em quatro partes. A primeira parte, no verso 3, João vai nos dizer que a obediência à palavra evidencia a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. Depois ele dá três exemplos deste ensino. Primeiro exemplo, verso 4. Aquele que diz conhecer a Deus e não o obedece, este não conhece a Deus, porque a obediência a Deus é a prova visível, testemunhal de uma verdadeira comunhão com Ele. A terceira parte está na parte A do verso 5, onde João ilustra a verdade que ele já havia anunciado no verso 3, de que o amor de Deus é aperfeiçoado naquele que obedece a palavra. E a última parte aqui do nosso texto, a parte B do verso 5 ao verso 6, onde ele vai dizer que a obediência a Deus identifica o crente com o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos observar primeiramente o que diz o verso 3. O verso 3 diz assim, Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Nesta parte, João está demonstrando o seu pensamento dominante de toda esta passagem que nós lemos, de que a obediência a palavra, a obediência a palavra de Deus, evidencia a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros. João estava lidando com uma igreja perturbada por falsos mestres, os quais estavam deturpando a verdade de Deus, alegando que o comportamento moral não afeta o que é espiritual, pois são totalmente irreconciliáveis. Tais ensinos seduziram alguns crentes dentro da igreja, a ponta de João dizer no verso 6 do capítulo 1, que a comunhão com Cristo não é afetada por andar nas trevas. Na verdade, não João estava dizendo isso, os crentes dentro da igreja, alguns crentes dentro da igreja estavam dizendo, Olha, eu posso continuar andando nas trevas, porque a minha relação com Deus não será afetada. E João está dizendo que vocês estão enganados. Porque se vocês continuarem andando nas trevas, vocês não podem desfrutar da comunhão com Deus, porque Deus é luz. Mais adiante, no verso 8, ele vai dizer, vai exortar a igreja, exortar alguns membros da igreja que estavam pensando que não tinham pecado. E João vai dizer, não, se vocês pensarem assim, vocês estão enganados. E vocês não podem desfrutar também da comunhão com Deus, porque nós temos pecado. E o único que pode nos reconciliar com o Pai é Jesus Cristo. De modo que se afirmarmos para nós mesmos que não temos pecado, a verdade de Deus não está em nós e não podemos desfrutar da comunhão com Deus que é mediada por Jesus, o qual morreu por nós. Se por um lado, essas heresias convenceram tão rapidamente muitos crentes, também criou um ambiente de total insegurança em relação à sua salvação e a dúvida se de fato estamos em comunhão com Deus. Por isso, João se preocupou em confirmar e fortalecer o verdadeiro cristão ao afirmar que aquele que conhece a Deus o obedece, obedece os seus ensinos e desfruta da sua comunhão. A raiz do verbo conhecer aqui na nossa passagem, porque João diz, ora, sabemos que o temos conhecido. A raiz desse verbo é a mesma que nós encontramos no verbo posterior, guardar. A diferença que se faz aqui entre essas duas palavras é que conhecer está relacionado com o acúmulo de informações, de conhecimentos, de conceitos a respeito do pai e do filho e o guardar é a aplicação, o exercício ou a obediência que esse conhecimento de Deus requer de cada um dos crentes. E o conhecimento que João se referiu aqui é a respeito de Jesus, que ele é o advogado, quem garante perdão dos pecados e a reconciliação do pai. Então, se você tem consciência que tem pecado, você pode desfrutar da comunhão com Deus, você pode andar com Deus, você pode ter intimidade com Deus, porque este conhecimento deve conduzi-lo à confissão de pecados, ao arrependimento e a uma vida consagrada por amor a Ele. Por amor a Ele. E é isso que caracteriza a vida dos verdadeiros cristãos. um amoroso, uma amorosa disposição para obedecer a Deus, para obedecer a Sua Palavra. O que João está reivindicando aqui, entre o conhecimento e a prática, é a coerência que deve estar presente na vida de todos nós. Como lemos em Tiago, capítulo 2, verso 17, A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a fé verdadeira capacita o crente a um claro compromisso com a verdade que lhe é ensinada. Ou seja, os mandamentos ou as ordens de Jesus Cristo. Como podemos dizer que amamos a Deus e temos comunhão com Ele se negamos a Sua Palavra, se negamos andar conforme os ensinamentos do Senhor Jesus? João deixa claro que não é possível. como alguns estavam pensando que era possível continuar andando nas trevas e ao mesmo tempo proferirem com seus lábios que tinham comunhão com Deus. Alguém pode até estar dizendo neste momento. Então, ninguém conhece a Deus porque ninguém guarda perfeitamente os mandamentos do Senhor. João não disse que a obediência perfeita aos mandamentos de Deus é evidência de o conhecermos. Se fosse assim, ele estaria entrando em contradição com aquilo que ele já tinha dito antes, de que aquele que diz não ter pecado está enganado, está mentindo e a verdade de Deus não está nele. Capítulo 1, verso 8. A questão é se estamos tentando e até certo ponto alcançando, conseguindo atender as instruções da Palavra de Deus porque ansiamos ardentemente estar em comunhão com Deus e também em comunhão uns com os outros. Eu creio no Evangelho, eu sei que sou pecador, não me conformo com o pecado, aliás, o pecado ele é sempre uma ação deliberada do homem, seja por uma decisão escolhida por ele ou quando ele mesmo é guiado por sua natureza pecaminosa. Mas o crente verdadeiro, ele não se conforma com o pecado e ele não tem autorização para pecar. No entanto, uma vez que ele tem consciência de que ele pecou, ele pode com confiança se achegar à presença de Deus porque nós temos um advogado Jesus Cristo que intercede por nós e é ele quem nos purifica de todos os nossos pecados, de todos os nossos pecados, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é capaz de atender perfeitamente os mandamentos do Senhor, no entanto, nós nos esforçamos, nós não nos conformamos com o pecado, nós queremos andar em retidão, em integridade porque nós sabemos pelo testemunho da Palavra que é somente por meio de Jesus Cristo confessando os nossos pecados nos arrependendo deles que nós vamos desfrutar da verdadeira comunhão com Deus e como resultado disso, assim como João já diz, teremos comunhão uns com os outros, interesse de estarmos juntos celebrando o nome do Senhor e de sendo edificados pela Palavra de Deus juntos porque o amor de Deus é demonstrado na comunhão que temos uns com os outros. A partir desse momento João conta ou faz menção de três princípios que ilustram essa verdade central. Verso 4 João diz o seguinte aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O que João está querendo dizer para nós é que aquele que diz conhecer a Deus mas ao mesmo tempo não tem interesse em andar em conformidade com aquilo que está sendo instruído você imagina uma pessoa doente reconhecendo a sua própria enfermidade vai até o médico o médico dá todas as instruções para ele ele volta para casa e fala eu não vou seguir essas orientações não ele vai continuar doente a menos que ele siga as instruções do médico e as instruções que o crente tem para a cura da sua relação para a reconciliação da sua vida com Deus está na Palavra do Senhor então não é possível dizer que nós temos comunhão com Deus que nós conhecemos a Deus e ao mesmo tempo nós negamos obedecer a sua Palavra esse segundo João na prática não conhece a Deus quantos e quantos conhecem a Deus conhecem as doutrinas do Senhor há muitos e muitos anos ouvindo a Palavra pregações sermões palestras conferências livros cursos cursos e cursos os anos estão passando e embora com a cabeça tão cheia de informações doutrinárias continua andando da mesma forma da mesma forma é o que eu chamo de ateísmo prático eu sei que existe a possibilidade de existir Deus mas no fundo eu não acredito que Ele exista e por isso eu vivo a vida como eu quero e como eu não tenho uma verdadeira comunhão com Deus eu não tenho interesse de buscar a Deus em oração eu não tenho interesse de estar em comunhão com a igreja eu não tenho interesse de ser confrontado dos meus pecados me arrepender deles e mudar de vida eu apenas faço de conta que tudo tem sentido mas na prática eu estou demonstrando que o conhecimento de Deus que eu tenho é meramente intelectual e não espiritual e não dinâmico não pessoal não íntimo porque quando nós amamos a Deus nós temos interesse de obedecê-lo quando nós amamos os nossos irmãos nós temos interesses de cuidar dele porque o amor a Deus ele exige naturalmente de nós esse interesse de andarmos nos caminhos do Senhor o ponto de João aqui é que se alguém afirma conhecer a Deus e não obedece e não obedece ao que ele ensina não está falando a verdade porque se realmente conhecesse a Deus ele obedeceria a Deus ele obedeceria a Deus e é tão fácil para nós vivermos uma vida meramente religiosa puramente religiosa mecânica fria infrutífera sem vida sem alegria sem entusiasmo sem projetos para o futuro pessoal e para a nossa família no tocante a comunhão com Deus a santificação dos nossos pecados é totalmente possível nos acomodarmos uma rotina religiosa sem ao menos conhecermos pessoalmente aquele que com os nossos lábios afirmamos conhecer João já havia dito destacado no capítulo 1 verso 6 se dissermos se proferirmos se testemunharmos se com as nossas palavras falarmos que temos comunhão com ele e andarmos praticarmos vivenciarmos dermos testemunhos testemunho com a nossa própria vida de que estamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade João já tinha dito isso no verso 6 do capítulo 1 a obediência simples e amorosa é um resultado natural da comunhão com Deus sabemos que temos um advogado junto ao pai o qual intercede por nós por causa dos nossos pecados e por isso somos chamados a reconciliação por meio da confissão segunda ilustração que João nos dá está no verso 5 parte A ele disse aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus notemos que este amor aqui não se refere ao nosso amor por Deus por Deus mas ao amor de Deus por nós João ensina que quanto mais buscarmos viver em obediência a palavra mais o amor de Deus cumpre o seu propósito de produzir a verdadeira santificação e comunhão em nós porque a palavra de Deus ela é suficiente para nos conduzir ela é a autoridade final para a nossa vida não importa o que dizem as outras escolas do conhecimento o que importa para nós é o que diz a palavra do Senhor não importa o que outros mestres e filósofos deste mundo dizem a respeito da divindade o que nos importa é o que diz a palavra do Senhor porque ela é quem conduz a nossa consciência e conduz também os nossos atos essa é a verdade a verdade de que o Senhor Jesus ele intercede por nós e é ele quem nos garante uma vida de comunhão com Deus então se não crermos e não seguimos a sua orientação em nós em nós esta palavra não representa a verdade e sim a mentira não é que a palavra de Deus se torna menos palavra de Deus quando nós nos tornamos menos nós porque a palavra de Deus não muda jamais ela continua sendo a mesma palavra e que nenhuma palavra do Senhor passará até que tudo se cumpra mas esta palavra o modo como nós tratamos essa palavra o modo como nós abordamos essa palavra e nos referimos essa palavra em nós ela pode não fazer nenhum sentido ou seja ela pode ser uma representação daquilo que em nós não é a verdade muito embora ela continua sendo a verdade de Deus mas nós não a tratamos como se ela fosse não a tratamos como se ela fosse João aqui nos ensina que quanto mais buscarmos viver em obediência a palavra de Deus mais esse amor cumpre o propósito em nós é importante destacarmos a atenção que João dá aqui ao coração duas vezes João diz aquele entretanto que guarda a sua palavra nele nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus depois mais no final do verso 5 ele diz nisso sabemos que estamos nele João está preocupado aqui com o que passa no coração do homem no verso anterior verso 4 João falou sobre o comportamento que denuncia o coração quando ele diz que aquele que diz eu conheço mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso ele profere aquilo que entre aspas em tese está presente no seu coração eu o conheço contudo o seu comportamento denuncia que aquilo que ele está externalizando com seus lábios não é a verdade agora isto é invertido aqui no verso 5 na parte A ele fala agora que o coração do coração do homem pode ser restaurado se nele houver ou ser aperfeiçoado o amor de Deus é aperfeiçoado nele o amor de Deus João entendia que nenhuma mudança verdadeira ocorre na vida de um cristão se nele não for aperfeiçoado o amor de Deus a partir da confiança na verdade que lhe é anunciada a palavra do Senhor e a palavra aqui é a revelação suficiente dos conselhos de Deus para nós e a evidência de que amamos a Deus é o compromisso irrevolgável de obedecer essa palavra quanto mais obedecemos mas somos aperfeiçoados no amor de Deus e o verdadeiro amor de Deus se expressa na retidão moral conforme João diz mais adiante no capítulo 5 verso 3 porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos João termina dando uma terceira ilustração daquilo que ele já tinha dito no verso 3 agora a parte B do verso 5 e o verso 6 que diz assim nisto sabemos que estamos nele verso 6 aquele que diz que permanece nele este deve também andar assim como ele andou o ponto de João aqui é que a obediência a Deus identifica o crente com o próprio Senhor Jesus Cristo aquele que diz permanecer nele ou seja que tem comunhão com Deus que afirma estar na presença de Deus deve andar assim como o Senhor Jesus andou a vida de Jesus assim como descrita pelos autores bíblicos é o nosso padrão e é o nosso guia se queremos saber como ser bons esposos boas esposas temos que olhar para Cristo e o modo como a igreja está relacionada com ele e o poder espiritual evidente na vida de Jesus fluia de uma vida fiel regular disciplinada de comunhão e de obediência ao Pai os apóstolos deixaram claro que a vida terrena de Jesus é um exemplo autoritativo e final para todos nós o apóstolo Paulo disse na sua epístola aos filipenses essas palavras capítulo 2 verso 5 a 8 tende em voz o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz o apóstolo João no seu evangelho capítulo 13 verso 15 disse por quanto para isto mesmo foste chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para serguides os vossos passos o apóstolo Pedro insistiu na sua epístola capítulo 2 verso 21 por quanto para isto mesmo foste chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar deixando-vos exemplo para serguides os seus passos o ponto aqui é que aquele que conhece a Deus cada vez mais se esforça a favor de uma vida justa porque como João já tinha dito no verso no primeiro verso capítulo 2 Jesus é justo então ele se identifica com Jesus o advogado o justo e o crente que anda em justiça assim como Jesus andou o famoso e já falecido pastor e teólogo anglicano John Stott disse que não podemos pretender permanecer nele a menos que nos comportemos como ele este esforço não nos não tem eficácia alguma para a nossa salvação nós não nos esforçamos para vivermos uma vida de obediência em busca de salvação ou em busca da segurança da salvação contudo este esforço ele é totalmente eficaz para a nossa santificação do pecado porque já fomos salvos e também para o fortalecimento da nossa comunhão cristã porque se nós não obedecermos a Deus segundo a palavra de Deus nos instrui não podemos desfrutar da comunhão com ele isso não significa que não cometeremos pecado mas que andaremos sempre na direção do arrependimento e da obediência ao que ensina a palavra de Deus e é isso que caracteriza cristãos verdadeiros eles não são pessoas conformadas em viver uma vida apenas de conhecimento eles estão em busca de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus a partir daquilo que da palavra do Senhor lhes é ensinado eu quero terminar fazendo algumas considerações aqui para todos nós as argumentações de João nesta passagem aliás em todos os seus escritos expõem a verdadeira realidade dos homens na presença de Deus os que creem e os que não creem os que amam a Deus e os que amam o mundo os que seguem a verdade e os que seguem a mentira os que obedecem e os que vivem em desobediência os que tem prazer na comunhão com a igreja e os que a evitam como luz que não tem comunhão com as trevas assim como ele disse no capítulo 1 João não fez rodeios ou negociou a sua mensagem porque estava ciente dos sérios danos para a vida da igreja se a sua mensagem tivesse qualquer contorno de dúvida e de incerteza para a vida da igreja por essa razão antes de tudo ele destacou a santidade de Deus no verso 5 do capítulo 1 e depois mais adiante Jesus como nosso advogado tanto para justificar pecadores arrependidos quanto para reivindicar punição aos que persistem no erro e diante do que ouvimos da palavra apelo para que aqueles que não conheciam a Deus mas que agora conhecem a Deus que deixem as filosofias deste mundo e confiem no testemunho da palavra de Deus quem sabe você está aqui agora me ouvindo ou melhor ouvindo a palavra de Deus o apelo que eu faço a você é que você abandone qualquer curso de vida que está te afastando da comunhão com o Senhor você que deseja ter um relacionamento pessoal com Ele reconheça que você está andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor abandone tudo aquilo que fora da palavra de Deus tem tentado conduzir a sua consciência e confie no testemunho das sagradas escrituras porque elas são as palavras de vida eterna reconheçam as suas imperfeições no pecado aqui mesmo e clamem por perdão o perdão que Jesus Cristo conquistou pelo seu sacrifício na cruz e desfrute a partir deste momento da vida eterna na comunhão com Deus em 1 João 1 9 nós lemos que se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça pela confiança neste perdão falo diretamente com você nesta noite abandone qualquer estilo de vida que não seja aquele que se confirma pela obediência a palavra de Deus pois esta é a vontade de Deus para a sua vida te convido a orar neste momento entregando os seus cuidados do Senhor e também ao batismo e depois deste culto nós queremos conversar com você queremos queremos te orientar e andar com você neste caminho quanto aos demais que já conhecem a Deus lembrem-se que não há meio termo na vida cristã entre professarmos a nossa fé e continuarmos vivendo como se ela apenas fosse um exercício intelectual uma tradição religiosa ou um mero ato litúrgico e externo Deus requer de nós lealdade aos seus conselhos tanto diante dos homens com obediência como diante dele por amor na família como pais mães filhos irmãos nos nossos negócios nos nossos compromissos profissionais honrando cada um dos nossos compromissos em respeito às leis no respeito às nossas autoridades civis e religiosas no namoro e no noivado preservando-nos de impurezas sexuais antes do casamento que enfraquecem a nossa comunhão pela desobediência a palavra do Senhor desonrando inclusive o próprio Senhor na reconciliação de relacionamentos quebrados buscando perdão e oferecendo perdão àqueles que estão arrependidos na recusa de más amizades e de ambientes nocivos à consciência cristã e à nossa pureza acima de tudo resistindo às tentações do pecado fugindo do mau testemunho e se apegando à palavra fiel à palavra de Deus como alimento diário não apenas para acumular conhecimento mas para saber como lidarmos com cada dúvida e necessidade nessa vida Deus requer de todos nós que sejamos frutíferos na fé que professamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo não há meio termo ou nós buscamos a Deus ou lhe viramos as costas mesmo quando nós afirmamos com os nossos lábios que o conhecemos e a palavra que João nos traz é uma palavra que nos chama um compromisso vivo e verdadeiro com a palavra do Senhor que Deus tenha misericórdia de nós e nos guie para vivermos em comunhão verdadeira comunhão com Ele e também uns com os outros você que ouviu essa palavra e ainda não confessou a Jesus como o Senhor da sua vida e agora arrependido dos seus pecados reconhecendo que você tenha andado por caminhos que não são os caminhos do Senhor eu te convido neste momento abaixar a sua cabeça e nós vamos orar e com seus lábios verdadeiramente arrependido dos seus pecados peça a Deus perdão e peça para que Ele manifeste a sua justiça em Cristo Jesus a seu favor quanto aos demais vamos orar e pedir a Deus que fortaleça a nossa fé para que a nossa comunhão com Deus seja fortalecida não apenas com atenção a palavra do Senhor mas com uma vida cada vez mais obediente a ela vamos orar a palavra do Senhor a palavra do Senhor Legenda Adriana Zanotto